A volta de Blastar, os poderes de Franklin Richards, a destruição do Herbie, tudo isso você vai ver comigo aqui depois da vinheta na volta do Quarteto Fantástico de John Byrne aqui no canal, fica comigo! Fala aí galera, tranquilo? Meu nome é Giosmas, pode me chamar de Gico, você tá no canal Gico HQ, o canal do curso desenho mais nostálgico e irado desse quadrante da galáxia, aqui a gente fala de quadrinhos antigos e também da dicas de desenho, lembrando que agora o curso é online, então você pode participar direto aí da sua casa na descrição do vídeo tem como você entrar em contato, os tipos de desenho que a gente ensina aqui então será um prazer receber você aqui com outros alunos que já estão chegando aí, desde que eu transformei o curso para online aí do início da quarentena, o pessoal tá chegando, tá gostando, então seja você também mais um membro aí do curso Gico HQ mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é a volta do Quarteto Fantástico pelo John Byrne eu já gravei um vídeo aqui no canal, a primeira parte é quando o John Byrne assume os desenhos mas ainda com o argumento do Marvel Wolfram, se você quiser conferir esse vídeo, dá uma olhada aqui na cartelinha e agora a gente dá prosseguimento, o pessoal gostou bastante, é um autor muito querido, o pessoal curte muito o desenho dele e aqui nessa revista do Homem-Aranha, em formatinho pela Editora Abril, a gente teve a sequência dessas histórias que a princípio continuaram sendo escritas pelo Marvel Wolfram, mas depois o Byrne, já aqui nesse segundo arco que eu vou apresentar para vocês, já assume o título, também nos argumentos e vocês vão ver que já muda um pouquinho a pegada para uma coisa mais sci-fi, mas vamos revista por revista? Vamos lá, vocês vão acompanhando comigo aí nas imagens então a primeira história dessa sequência aí, do que foi apresentado em Grandes Heróis Marvel 12 vai ser publicado em Homem-Aranha número 39 e a revista do Quarteto Fantástico nos Estados Unidos era exatamente a número, deixa eu dar, 215, Fantastic Four 215 então começamos aqui, essas primeiras histórias ainda acho que começam um pouco devagar o argumento do Marvel Wolfram não estava assim muito inspirado não mas aqui a gente vai ser reapresentado à família depois que eles tiveram os poderes renovados e foram remoçados pelos acontecimentos lá de Grandes Heróis Marvel 12 conforme disso você pode acompanhar na cartela a história todinha lá e aí a gente é apresentado, jogado logo na ação aqui a família está junto de um professor, um amigo do professor Richard, do Dr. Richard ele está testando alguns experimentos lá, a coisa não desenvolve muito bem e ele acaba, o Quarteto Fantástico é convocado por um outro acontecimento que está se desenvolvendo no centro da cidade eles acabam deixando o professor lá nisso quando eles voltam, o Quarteto volta lá para o centro, chega no edifício Baxter a gente é reapresentado ao Blastar que eu particularmente acho um personagem bem legal, assim o nome né e ele emite fachos de energia assim pela mão a arte do Bernie já começa aqui a dar sinais de que está se tornando ainda melhor já era uma arte muito boa, mas aqui dá para perceber fortemente a influência do Jack Kirby na composição de cenas, na energia que flui das páginas muito boa a arte mesmo, apesar da história não ser lá grandes coisas então o Quarteto vai ter um combate ali com o Blastar, no centro da cidade e enquanto isso, a gente volta lá para o professor e a gente vai ver que ele está tentando, ele acaba levando uma surra aí de uns valentões na rua fica todo machucado, pede ajuda para o Reed Richards mas enquanto isso ele tem a ideia de usar o equipamento que ele estava testando lá e esse equipamento acaba fazendo ele evoluir a uma forma máxima do ser humano então ele se transforma assim no pináculo da evolução humana e é justamente essa criatura que é apresentada aqui com essa cabeça de bumbum aí que eu não sei bem e de onde ele arrombou essas roupinhas mas também não vem muito ao caso, ele se transforma nessa criatura aqui e no final da história a gente vê que ele ganha alguns poderes além dessa aparência estranha, ele encontra os caras que bateram nele e ele faz com que eles regridam a forma de ratos também não fica muito bem explicado o porquê, mas segue o bonde essa é a primeira edição na segunda edição, que é justamente a Homem-Aranha número 40 e a gente vai ter aqui a sequência direta das histórias opa, muito cuidado que a revista é velha então aqui, até abriu um pouquinho aqui a cola na hora que eu estava tirando as fotos para vocês mas vocês vão acompanhando essa criatura então que era o amigo do professor Richards vai para o centro da cidade e começa a andar ali entre os humanos como se fossem quase nada e o Blastar acaba encontrando essa criatura ali por uma coincidência do roteiro e resolve tentar manipular aquela criatura de uma maneira para que ele veja que o troço é muito poderoso aquele ex-professor atualmente o cabeça de bumbum e ele vai assim, bom, usar esse cara aí para me ajudar a combater o Quarteto Fantástico só que o cara a princípio cai no conto dele, ou pelo menos faz parecer que cai e começa a lutar contra o Quarteto Fantástico, lá com o Tocha Humana essa cena aqui achei bem legal o escurso do corpo ali que ele desenhou muito boa né contra coisa e tudo mais e o Blastar enquanto isso também vai lá para, ele volta lá para o prédio do Quarteto o Baxter, o edifício Baxter e ele quer selar de uma vez por todas a passagem para a zona negativa que é onde ele consegue transitar de um universo para o outro chega lá, ele acaba atacando a Sue a Sue fica fragilizada e a Sue está com o Franklin que aqui na história ainda é um bebezinho e pela primeira vez a gente vai ver o Franklin manifestando algum tipo de poder e pelo que parece é muito poder então a gente não sabe ainda toda a extensão do poder e esse poder do Franklin ele usa para jogar o Blastar de volta pelo portal da zona negativa nisso a gente percebe, a gente fica sabendo que o professor Cabeção na verdade ele não tinha sido enganado pelo Blastar ele estava só testando os limites e ele volta lá para o Quarteto Fantástico acaba selando de uma vez por todas o portal da zona negativa e ele diz que ele transcendeu tanto aquilo ali, a humanidade que ele prefere se unir ao Cosmo e ele vira um facho de luz e vai embora se desintegrando ali para sempre e aí a última página dessa sequência de duas histórias como eu falei, anos 70 e 80 as histórias não se alongavam muito pelo menos até aqui então as sequências eram histórias únicas ou histórias que começavam em uma revista e terminavam na outra o que facilitava muito a chegada de novos leitores histórias que é uma coisa que eu bato sempre a tecla histórias mais simples se você quer atrair gente nova, novos leitores não estou falando da gente nerd velho não gente que está macaco velho nos quadrinhos mas gente que nunca leu quadrinhos que não lê de maneira geral é uma boa maneira quadrinhos mais simples com histórias mais concisas ou até histórias únicas que facilitem a vida do leitor ali que está chegando agora então a gente vai para agora número 41 e essa edição é o One One Shots então a história aqui se conclui e o Marvel Wolf aproveita aqui junto com o John Byrne para se livrar do Herbie se você não lembra do Herbie era um robozinho que substituiu o Tocha Humana na animação feita na década de 80 e ficou aquela lenda até já comentei essa história em outro vídeo que o Herbie entrou no lugar do Tocha Humana porque eles tinham medo que as pessoas as crianças tacassem fogo no corpo para imitar os poderes do Tocha Humana mas não é nada disso na verdade os direitos do Tocha tinham sido vendidos para uma outra produtora e ele estava indisponível para usar no desenho do quarteto aí eles criaram o Herbie como membro o quarto membro do quarteto fantástico e eles tinham muita raiva os criadores desse robozinho resolveram aqui nessa história inventaram uma patacoada qualquer lá para dizer que ele na verdade era um ser evoluído que acabou entrando no construto do Reed Richards e ele ali está tentando se vingar e atacar todos os membros do quarteto e uma coisa que não faz muito sentido que é um robozinho uma coisa até meio ridícula ataca a sua ataca todo mundo até o Coisa que seria o fortão do grupo leva um chocão lá está vendo? e isso aí vai se desenrolando a história toda a gente vai descobrir durante a história que ele tinha ele estava durante aquela a história anterior lá do inclusive vem até antes do Grandes Heróis Marvel 12 ele estava na nave do Nova que é uma história até que eu posso vir apresentar aqui vocês no Museu dos Quadrinhos mais tarde mas não vem ao caso agora e aí eles descobrem o Reed descobre toda a trama aliás o próprio Herbie que é o vilão aqui conta tudo como era de praxe na década de 70 conta seu plano aí o Reed consegue entrar lá no computador e desativa essa consciência maligna do Herbie fazendo com que o robozinho volte a sanidade e num átimo se destrua para evitar que ele volte a ser um malfeitor e aí assim acaba a história do Herbie deixa eu ver aqui ele vai e se choca com uma parede e se destrói e se auto-destrói para evitar fazer mais mal e essa história se conclui aqui as duas próximas histórias são também o arco fechado vão aparecer em Homem-Aranha número 42 e 43 aqui o John Burns já assume também o roteiro e aí vocês vão ver que a pegada é mais de ficção científica bom começa aqui com o Alicia e o Ben passeando de táxi pela cidade e de repente tem um blackout a cidade toda apaga inclusive carros, aviões tudo cessa de funcionar aí começam a acontecer diversos acidentes decorrentes dessa falta de energia generalizada o quarteto se mobiliza para atuar para ver o que está acontecendo aí cada um atua de uma maneira para poder evitar algum tipo de acidente na cidade os Vingadores entram em contato com o quarteto para ver se eles têm alguma solução acabam não chegando a uma conclusão aí o Reed através de pesquisas ele verifica que a fonte disso tudo é lá no Polo Norte então eles pegam a nave do quarteto e vão partem lá para o Polo Norte acabam cruzando com o Vindix o Guardião que é também a criação do John Burns no meio do caminho e aí o Burns já depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre Tropa Alpha o pessoal está pedindo muito mas vamos seguir aí eles acabam chegando da fonte daquela interrupção energética que é um túnel um fosso no meio do do Polo do Polo Norte e dali surge essa torre essa torre de gelo aqui aí a história vai se concluir então aqui olha aqui o verso Guerra Secretas quem quiser saber mais sobre Guerra Secretas abre o verso fica ligado que essa semana ainda tem vídeo sobre isso eu estou tirando fotos fazendo pesquisas aqui muito legal a história e muitas curiosidades para falar mas vamos lá então aqui a conclusão da história o quarteto então é está lá observando aquela torre de gelo que acaba de surgir ali do meio do nada eles vão então a sul se torna invisível e chega lá perto para ver o que está acontecendo e aí aparecem esses pequenos construtos aqui que eles identificam como fossem robôs de plástico aí ela tenta lá verificar enquanto isso esses robôs de plástico elas acabam mudando de forma se unindo e transformando-se em coisas maiores e se adequando ao poder de cada um dos membros do quarteto e a sul consegue entrar ali naquele naquela área ali naquele coisa ele tinha uma nave espacial ela é uma nave muito secular que ela disse que nunca tinha visto nada parecido ela entra na nave e acaba se deparando com criaturas alienígenas que disseram que estavam ali há milhares de anos e que quando estavam com fins pacíficos estavam lá explorando a terra e quando eles estavam lá milhares de anos atrás houve uma inversão do polo magnético e eles acharam que aquilo ali podia ser prejudicial para a terra e fizeram a inversão do polo magnético só que quando eles voltam à atividade esses milhares de anos depois aqui na história do quarteto eles verificam que o polo se inverteu de novo então estão agindo para modificar novamente a inversão numa boa intenção para que a terra não sofra só que aí o quarteto fala não, não, não faz isso porque a gente já está acostumado ao polo magnético tudo já funciona assim e a queda de energia tinha sido devido a essa inversão do polo magnético então tudo fica resolvido os robozinhos são desativados e eles ajudam então as criaturas a voltar para o seu planeta o seu universo a sua galáxia a nave estava com defeito o Reeds vai lá é muito crânio ele conserta a nave dos alienígenas e consegue então assim se livrar daquele problema e o Coisa no finalzinho da história vai lá e destrói a torre de gelo que na verdade não era uma torre de gelo era uma torre de transmissão energética e o Reeds fica meio pau da vida com ele pô você sai destruindo tudo assim cara de repente alguma tecnologia que a gente podia estudar aí o Coisa fala assim cara se eu deixar você fica no finalzinho aqui no último quadrinho que é engraçado se eu deixar você fica investigando tampinha de compressor de refrigerante papel de bala tudo você quer investigar lá no finalzinho então aqui é o final desse segundo arco do quarteto e também é o início então dessa fase muito aclamada do John Byrne frente ao quarteto que durou muito tempo né e com o tempo ele foi deixando as coisas cada vez mais sci-fi se aproximando mais de temas de ficção científica mais hardcore e se vocês quiserem eu dou sequência e vou explorando aí arco por arco do quarteto do John Byrne que tem o julgamento do Reed Richards que é uma fase muito bacana tem a mudança de uniformes eles trocam aquela roupa de preto pra gola branca luva branca tudo isso aí obra do John Byrne tá bom então se você quiser deixa aqui no comentário vou pedindo como sempre se você puder compartilhar o vídeo dá um joinha que ajuda na relevância aí pro vídeo ser apresentado a outros fãs de quadrinhos antigos tá bom e fico por aqui um grande abraço se cuida aí e a semana a gente volta com guerras secretas do Abrilverso fica comigo tá um abraço tchau tchau